E aí, gente, beleza? Mais uma aula de matemática para o sétimo ano. Professor Carlos, vamos lá? Hoje o assunto continua sendo equações, situações, problema. Hoje iremos resolver probleminhas com equação. Mas antes, vamos resolver o desafio que deixei na aula passada. Olha só. Com as dez caixas que tenho, fiz duas pilhas de mesma altura, conforme mostro o desenho. Observe que em cada uma das caixas coloquei um adesivo com números que representam a sua altura em centímetro. As questões sem adesivo possuem a mesma altura. Aqui eu já coloquei o x, onde esse x representa a altura dessas caixas. Como está com x todas, por quê? Porque ele fala que todas têm o mesmo tamanho, então representei por x. Calcule a altura das caixas sem adesivo. Gente, ele fala o seguinte, que as duas pilhas têm o mesmo tamanho. Quer dizer que se eu somasse todos esses tamanhos de uma pilha, era igual à soma da outra também. Então a gente pode fazer o quê? Uma equação. Olha como é que vai ficar. De um lado eu tenho x mais x mais x, é 3x. 16 com 14 dá 30. Então de um lado a pilha tem 3x mais 30. Do outro lado, 15 mais 13 mais 12 dá 40. E eu tenho 2x ali, né? Então 2x. É só resolver essa equação. Vamos lá? Resolvendo. Passo 30 para o outro lado, lembram disso? Troca de sinal. E passo 2x para o lado de cá, para o lado esquerdo, troca de sinal. Ficamos com 3x menos 2x e 40 menos 30. Então nós temos o seguinte, 3x tirando 2x é 1x só. 40 tirando 30 dá 10. Pronto, achamos o valor de x, que é justamente a letra A. Na letra B, qual é a altura de cada pilha de caixas? É só você pegar esse x que é 10 e substituir ali em cima. Por exemplo, na caixa que tem ali x mais x mais x, 16 mais 14. Então eu tenho 10 mais 16 mais 10 mais 14 mais 10. Tá? É só você substituir. Então eu tenho aqui 3x de 10, que é 30, mais os 30 que a gente já tinha lá, vai dar 60. A outra pilha vai dar quanto? 60 também, porque tem a mesma altura. Então essa é a resposta 60. Beleza? Vamos agora para o nosso assunto, que é só resolução de equação hoje. Então vamos lá. Primeira questão. Um terreno retangular possui o comprimento 5 vezes maior que a largura. Sabendo que o perímetro desse terreno é igual a 18 e 180 metros. A largura e o comprimento medem, respectivamente, quanto? Tá? Então vamos lá, gente. Primeiro eu vou colocar aqui um retângulo. Então o que ele fala? Que eu tenho aqui um valor de x, certo? E o outro é o quê? 5 vezes ele. Não é isso? Então está aqui. 5 vezes maior. Pronto. Lembrando que se aqui embaixo é 5x, em cima é quanto? Também é 5x. E do outro lado, quanto é? É x. Porque é um retângulo, não é isso? Ok. Então vamos fazer agora. O que ele fala mais aqui? Ele pede... Ele diz que o seu perímetro é 180. O que é perímetro, gente? Soma todos os lados. Vamos lá. 5x mais 5x mais x mais x é igual a 180. Então eu tenho... Somando-nos o x dá 12x igual a 180. E x é quanto? x é 180 e o 12 passa dividindo. Lembram, né, equação? Dividindo vai dar o quê? 15. Então achamos 15. O x é o 15. E o outro, quanto é? É 5 vezes 15. Então eu tenho 15 na largura e o comprimento 5 vezes 15, que é... 75. Então nós temos a resposta, que é justamente a letra C. Ok? Valeu. Agora a próxima questão. A soma de três números inteiros consecutivos é 60. Quais são esses números? Gente, o que é números consecutivos? Um vem logo depois do outro. Tipo, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso é consecutivo. Ok. Só que ele não disse quem são esses números. Só nos disse que a soma dos três é 60. Então foi o seguinte. Eu vou chamar 1 de x. Para facilitar uma dica, você pega o anterior. Quem é que vem antes do x? É o x tirando o 1. Imagina que fosse 10, 11, 12. 11 está aqui. Quem vem antes? O 10. Eu tiro o 1 dele. Não é? Então antes do x é o x menos 1. E depois do x é o x mais 1. Quer dizer que esses três aqui são consecutivos. Tá? Vamos somar os três e vai dar 60, que é o que diz a questão. Somando x mais x mais x, eu tenho um 3x. E menos 1 com mais 1, eu corto, porque vai dar zero. Né? Né? Ó, 3x igual a 60. Então x é igual a 60 e o 3 passa dividindo, que vai dar quanto? Dividiu, deu 20. Então achamos o x. Se o x é 20, quem vem antes? 19. Quem vem depois? 21. Resposta é a letra A. 19, 20 e 21. Beleza? Próxima questão, gente. Na próxima questão tem o seguinte. O dobro de um número menos 20 é igual a 100. Qual é o número? Tá, vamos escrever o que está aqui, só que na forma de equação. O dobro de um número, que eu não sei quem é. Então eu vou chamar de x, por exemplo. Então é o dobro de x. Tirando 20, menos 20 é igual a 100. Gente, o que está escrito aqui, está escrito aqui embaixo na forma de equação. Tá? Agora resolve. Esse menos 20 passa para o outro lado e troca o quê? O sinal, ele fica mais 20. Então fica 2x igual a 100 mais 20. Então 2x é igual a quanto? A 120. Então x é 120 e o 2 passa dividindo. Dividindo vai dar 60. E achamos o valor. 60. Ok? Beleza. Vamos para a próxima. Nessa próxima, a questão tem o seguinte. O terreno de rosa é retangular e a largura tem medida de comprimento de 18 metros a menos que a profundidade. O perímetro do terreno mede 84. Qual é a medida de comprimento da profundidade do terreno? E qual é a medida do comprimento da largura? Primeiro, nós temos aqui o retângulo. O que ele fala? Se um lado é x, o outro é o que ele fala? É 18 a menos. Ou seja, é x menos 18. Então em cima quanto é? Como é o retângulo, também é x menos 18. E do lado é x. Ok? Certo. E ele fala que o perímetro é 84. Então, perímetro, soma do contorno, soma todo mundo. Vamos somar? x menos 18 somado com x menos 18 somado com x somado com x. Então vamos somar. x mais x mais x mais x é 4x. Menos 18 menos 18 é menos 36. Tudo isso igual a 84. Esse menos 36 passa para o outro lado, troca de sinal, fica mais. Então ficamos com 4x igual a 84 mais 36. Então 4x é igual a 120. É só somar 84 com 36. E x é igual a 120 dividido por 4. Quando você divide, vai dar quanto isso? Vai dar 30. Achamos o valor de x, que é 30. Então o comprimento é 30. E a largura? É quanto? É 30 menos 18, que é 12. É só subtrair. Ok? Beleza, gente. Próxima questão. Então, em uma partida de videogame, Juliana conseguiu 160 pontos em 3 rodadas. Na segunda rodada ela fez 20 pontos, a menos do que a fez na primeira. Na terceira rodada ela fez o dobro de pontos feitos na segunda rodada. Quantos pontos Juliana fez a cada rodada? Parece ser difícil. Você vai ler a questão com calma e vai montar uma equação com as informações que foi dada aqui. Então vamos lá. Primeira rodada, ela fez x. Não é isso? Na segunda rodada ela fez 20 pontos a menos do que fez na primeira. Então é o quê? É x menos 20. Depois, na terceira rodada ela fez o dobro de pontos feitos na segunda. Ou seja, o dobro de quem? De x menos 20, que foi o da segunda. O dobro de x menos 20. Resolvendo isso aqui, gente, é 2 vezes x dá 2x e 2 vezes menos 20 dá menos 40. Está lembrando, né? Esse 2 multiplica tanto o x como o menos 20. Ok. E agora é só fazer o quê? A soma dos pontos. Vamos somar o x com o x menos 20 e com o 2x menos 40. Somando x mais x mais 2x eu tenho o quê? 4x. Menos 20 com menos 40 é menos 60. Esse menos 60 eu passo para o outro lado e troca de sinal. Fica mais 60. Então 4x é igual a 160 mais 60. Então x é igual a 220. E o 4 passa o quê, gente? Dividindo. Quando você divide, x é igual a 55. Então quer dizer que na primeira rodada ela teve quantos pontos? 55. E na segunda, 55 menos 20, que vai dar quanto? Vai dar 35. E na segunda, o dobro que ela teve na primeira, que é 70. Ou seja, o dobro de 35, que é 70. Não é isso? Pronto. E aí está resolvida a questão. Então não é a questão parecendo tão fácil, mas se você fizer passo a passo, direitinho, você resolve. Montou a equação e resolveu. Beleza? Vamos para essa próxima questão, gente. Nessa questão bem bonita, olha só. Você conhece a charada? O gavião chega ao pombal e diz, Adeus, minhas cem pombas. As pombas responderam em couro. Cem pombas não somos nós. Com mais dois tantos de nós e com você, meu caro gavião. Cem pássaros seremos nós. Quantas pombas estavam no pombal? É bonita, né? É tão bonita que você fica, você não vai fazer nada, rapaz. E tão bonita que é, né? Mas vejam, é bem simples. O que elas falam? Elas dizem o seguinte, ó. Ó. Cem pombas não somos nós. Com mais dois tantos de nós. Mas são quantos elas? Elas não são cem, elas disseram. Elas são um valor desconhecido. Eu vou chamar de x. E ela fala que com mais dois tantos, ou seja, com mais dois x. Mais elas, duas vezes. Ou seja, mais dois x. E com ele, o gavião, não é isso? Com mais um, isso sim vai dar quanto? Vai dar cem. Isso é a informação que ela deu. A gente, x, com mais dois tantos de nós, com mais dois x. Com mais você, mais um, vai dar cem. Agora é só resolver a equação. Então, x mais dois x, três x. Esse um passa para o outro lado e fica menos um. Então, fica três x igual a noventa e nove. Esse três passa o quê? Dividindo. Então, fica noventa e nove sobre três, que vai dar o quê? Trinta e três. E essa é a resposta. Beleza? Então, por hoje é só, gente. Hoje resolvemos problemas com a equação de segundo grau. Então, nos probleminhas, vocês vão ler a questão, interpretar a questão, montar a equação e resolve. Beleza? Então, valeu, gente. Bons estudos e até a próxima.